Nos parques e praças da capital é cada vez maior o número de pessoas praticando atividades físicas. Pode ser uma simples caminhada, passeios de bicicleta, ou por que não, treinos e exercícios que antes só se pensava em fazer nas academias. Não importa, o que interessa é deixar o sedentarismo de lado e mexer o corpo. E em tempos de pandemia, praticar o ar livre em espaços arejados torna a atividade mais segura, longe das aglomerações e de ambientes que podem estar contaminados. Ver a natureza é muito melhor do que ficar fechado numa academia. Eu prefiro o ar livre. A academia não deixa de ser bom, porém aqui com o contato com a natureza, o ar livre faz a diferença. Um dia bonito, ensolarado, mais ainda. Agora já pensou numa academia itinerante, montada cada dia em um parque diferente, bem no meio da natureza? Pois o Tiago fez isso. O educador físico teve a ideia justamente para conseguir dar aulas durante a pandemia, quando as academias estavam todas fechadas. Ele percebeu que muitos alunos sentiam falta dos equipamentos e dos pesos usados nas academias convencionais. Ele tratou logo de providenciar. O primeiro passo foi comprar e equipar uma Kombi, capaz de suportar os mais de 900 quilos que ele carrega para cima e para baixo. O pessoal gostou muito dessa questão de fazer peso ao ar livre. Então a pessoa deita no banco reto, por exemplo, e faz um movimento de supino, olhando para o céu, céu azul, vem passarinho, esse vento. Então assim, acaba com uma experiência que até mesmo eu só tive depois que eu vim para a praça e montei essa estrutura. Ele investiu mais de 40 mil reais na Kombi e nos equipamentos. E menos de dois meses depois de começar as aulas, já recuperou quase todo o investimento. A Lohana é aluna antiga e garante que os exercícios surtem os mesmos efeitos da academia, com a vantagem de estar num ambiente muito mais prazeroso. Bem melhor aqui dentro da academia. A academia é quente, um monte de gente em cima do outro aqui, no máximo quatro alunos. É super tranquilo, muito bom. A ideia dele é assim, genial. O Pedro começou o ano com a meta de emagrecer, mas logo veio a pandemia e as academias fecharam. Graças ao Tiago, ele conseguiu dar adeus a 12 quilos. Cheguei num ponto que já estava acima do peso demais, eu falei, agora eu tenho que começar. É como você tem um personal, mas ali no máximo quatro pessoas, então acaba que você traz essa flexibilidade e traz esse empenho maior, junto com o professor e com os alunos. O Tiago é super cuidadoso. Todos os equipamentos são higienizados a cada uso e ele tem até um tótem com álcool em gel à disposição dos alunos. A ideia surgiu em plena pandemia como uma opção mais segura de praticar exercícios físicos, sem aglomerações e com menos riscos de contaminação. Só que os alunos do Tiago gostaram tanto da iniciativa que mesmo agora, com as academias abertas outra vez, eles preferem continuar se exercitando assim, ao ar livre, em contato com a natureza. Acho que voltar para a academia já está fora de constatação. A gente continuar nesse ar livre, malhando, buscando a qualidade de vida com um ambiente lindo desse aqui, acho que não tem como voltar atrás não. Vai continuar com isso. Está para fazer um mês agora que a academia abriu e graças a Deus continua um ritmo legal, aumentando a quantidade de alunos. Foi melhor do que eu imaginava.